Em menos de 60 segundos eu vou te contar 4 coisas que pouca gente sabe no GTA V, e a última é de arrepiar. Primeira, nessa localização entre a meia-noite e as 4 da manhã, está rolando uma festa, e exatamente as 4 em ponto essa garota vai se despir totalmente. Segunda, existe uma cutscene secreta que se você não obedecer as ordens de Michael na missão que ele te rende, vai acontecer exatamente isso. Terceira, é o peiote. Esse item aqui aparece em alguns lugares do game, e pode te transformar em qualquer animal aleatório pra você dar um rolê. Antes de escutar a última, dá 2 cliques na tela e se inscreve no canal que ajuda demais. A quarta e a mais sinistra é o fantasma do GTA V. Na localização onde ela aparece das 11h à meia-noite, é possível escutar gritos sinistros antes dela aparecer. A quarta e a mais sinistra é o fantasma do GTA V. Na localização onde ela aparece das 11h à meia-noite, é possível escutar gritos sinistros.